É isso aí galera, fizemos hoje de manhã Muay Thai, um treininho Muay Thai, estamos nos preparando forte para o dia 29 de julho, dia municipal do MMA e dia 12 de agosto o Asper FC ao vivo para todo o Brasil. Vamos representar a nossa cidade, fizemos cedo já a parte de Muay Thai e boxe, 8 da manhã e agora estamos saindo da piscina municipal, agradecer ao secretário de esportes, Marco Macedo, o Marquinho, isso aí, obrigado por ceder o espaço para a gente Marquinho, valeu, obrigado, se preparando para defender bem Ponta Grossa. Ei, 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 ei.